Nesse vídeo nós vamos implementar o desafio da aula anterior, mas o intermediário agora. O rolê é o seguinte, eu pedi pra você mudar o layout do Figma, só que eu falei pra você não se preocupar com isso. É legal que você tenha um conhecimento do Figma, teste algumas coisas, mas como desenvolvedor front-end, você não precisa se preocupar em fazer layout, isso é o papel de outra pessoa, beleza? Aí é o papel da pessoa que faz o design, é outro rolê, que a gente chama de designer. É só isso mesmo, mas eu vou mostrar um pouco o que é legal pra você se virar, se você quer mudar alguma coisa que o designer fez pra fazer uma proposta diferente no Figma que tá ali, do projeto, é interessante você saber o básico, que eu vou mostrar aqui o básico, como você mudaria a cor, como você muda a fonte, como que você cria um quadrado, esse tipo de coisa, como que funciona o básico do Figma ali pra você não boiar tanto, top? Então vamos lá, cola aqui, ó. Então esse daqui é o layout que eu deixei disponível pra vocês, né? Talvez tenha alterações durante o curso, né? Talvez eu coloque uma ação nova e tal, mas essa é a base aí que a gente vai ter pra trabalhar, beleza? A gente vai criar só a versão do desktop, do curso, então tá bem completinho aqui. Como que eu crio os elementos, né? Pra criar os elementos? Você dá o ctrl barra aqui, eu gosto de dar esse ctrl barra, a barra que eu tô falando é essa daqui, ó. Deixa eu pegar o text aqui, ó. É essa barra que eu tô escrevendo, beleza? Deixa eu mudar o tamanho da fonte aqui, rapidinho. Ó, então é essa barra aqui que eu tô usando, beleza? Então você aperta ctrl essa barra aí no seu teclado, essa barrinha feliz aí, vai esconder e mostrar as coisas. Eu acho muito útil, porque muitas vezes eu quero mexer no desenho todo, quero ver como é que tá alguma coisa, eu quero arrastar, me ajuda bastante, né? Ter uma área maior, liberar esse espaço. Mas no geral a gente deixa ali com esses menus aparecendo. Então com os menus aparecendo, o que é interessante de você ter domínio? Primeiro se você tá na aba de design pra você alterar os componentes, criar componentes e tudo mais. Depois tem a área de protótipo, que eu não vou entrar no detalhe aqui, que é fazer fluxo de navegação de tela. E depois tem a parte aqui do inspect, né? Que é a parte quando a gente tá codando, a gente olha aqui nesse inspect, clica nos elementos, né? A gente consegue ver as dimensões, algumas propriedades CSS e tudo mais. No design aqui, quando você clica no design, se você selecionar qualquer elemento, aparecem todas as propriedades desse elemento que está selecionado do lado direito. E também aparece aqui do lado esquerdo qual é o elemento que você selecionou, beleza? Então você para o mouse em cima, ó, e mostra ali que é o header, ó, que é essa seção aqui que você tá selecionando. Dentro do header eu tenho um background, se eu clicar no background eu consigo mudar a cor. Se eu clicar no grupo, ele mostra uma descrição geral do grupo, ele mostra a dimensão do grupo, algumas cores que estão aplicadas, porque isso aqui é um grupo, né? Então dá pra você agrupar vários elementos pra ficar mais fácil de você definir alguma coisa. E aí no background você consegue mudar a cor, ó, por aqui, ó. E aí a primeira dúvida que pode acontecer é como que eu criei essa cor. Porque tem uma lista de cores aqui, ó, tá vendo? Eu posso trocar essas listas de cores, eu posso escolher outras, e tem essa lista louca. Se você foi curioso aí, você acabou clicando aqui na pages e achou esse style guide, que são essas cores aqui que a gente tá usando. Tem até um componente voando aqui, que eu vou ajeitar isso pra vocês durante o curso. Eu deixei aqui exatamente pra gente ajeitar a componentização no Figma, só pra mostrar essa parte aí mais pra frente. Então aqui a gente tem um monte de componente, ó, já definido, né? A gente também tem as fontes, ó, de parte de tipografia definida aqui, a tipografia de título e a tipografia aqui de corpo, né, de mensagem, de texto em si. Então como é que eu defino essas coisas, né? Vou mostrar pra você. Então se eu fosse criar uma cor nova, como é que funciona? Vou criar um quadrado aqui, então vou clicar aqui em cima, ó. Criar elementos todos de repente estão aqui em cima. Eu não vou explicar elemento por elemento, eu quero que você pesquise aí e vê como que eles funcionam. Mas eu vou criar um retângulo, um quadrado aqui. Então eu vou clicar no quadrado e vou definir uma cor pra esse quadrado. No momento que eu defino a cor aqui, eu posso definir assim, ou nesses quatro pontinhos, pegando a lista de cores que eu tenho definido no meu projeto como um todo, beleza? Que é o que a gente chama de style guide. Então a gente pode aplicar o vermelho aqui. Mas como eu crio uma nova, né? Ah, se eu quero adicionar uma nova cor. Você vai realmente tirar a cor aqui, clicar no mais, ó. Quando você clica nesse mais, ele adiciona uma cor aqui no rolê. E aí, por exemplo, eu quero pegar um vermelhão. Assim, eu não tenho esse vermelhão, eu quero aplicar o vermelho e vermelho. Clica aqui nos quatro pontinhos. Só que em vez de você selecionar ou realmente realizar uma busca aqui, que dá pra você buscar nas cores que já existem, você vai clicar no mais. E aí você cria um novo estilo de cor. Traço, traço, color, traço, red, por exemplo. E aí você vai criar essa cor. E essa cor vai ser adicionada aqui na lista. É interessante que essa cor fique no style guide aqui, né? Só pra, se alguém quiser olhar, saber todas as cores e a motivação de cada cor, né? Então, por exemplo, a gente tem a base das cores. A gente tem aqui as cores pretas. A gente chama de preta porque a gente usa muito preto, né? Qualquer layout, quase qualquer layout tem a cor preta. Pra definir o tamanho de uma fonte, pra acordar a fonte, uma borda. É muito usada, assombreamento. Então a gente acaba tendo uma palheta de pretos. É muito comum. Depois a gente tem a parte status, que aí é tipo, ah, quando tem um erro, quando tem um warning, quando tá com sucesso. Que é outra coisa muito comum, beleza? Se você pegar layout e style guides mais complexos, vai ter mais cores ainda. Quanto mais complexo, quanto mais elemento, acaba tendo um pouquinho mais de variação de cor. Top? Mas esse é o padrão mesmo. E aí o que era interessante é você colocar aqui, criar um novo elemento, colocar o red. Eu não vou colocar aqui que não tem propósito nenhum. Eu só tô mostrando pra você que aparece nessa lista uma vez que você adiciona. Aí você, pra remover, você vai ter que clicar aqui nas configurações. Legal? E remover mesmo esse elemento. Aí ele vai acabar sumindo aí do nosso rolê. Acho que não, acho que não foi não, ó. Acho que, peraí, não é aqui não. Vacilei. Deixa eu ver se ainda aparece aqui na lista, né? Vamos aqui no fio, ó. Clicar nos três pontinhos. Olha lá, sumiu sim. Achei que não ia sumir, mas sumiu. Já tá aqui no tá mais o vermelho. Esse daqui é o de erro, né? Apesar de tá vermelho, é outro vermelho. Aqui naquele menos mesmo. Então repara que você tem as cores aqui definidas. E aí gente, uma parte interessante. Quando você seleciona uma layer, aparece aqui do lado direito o fio, strong, effect e export. O que você tem que se tentar? O strong aqui é exatamente a configuração de uma borda, né? Então eu posso aumentar aqui a borda só pra ficar mais visível. Você consegue aplicar uma borda ali e definir o cor dessa borda. Inclusive, você consegue pegar as cores aqui que você já tem definida. Beleza? Aí você aplica ao tamanho da borda. Define se ela é interna, externa ou centralizada. Beleza? Essa é a ideia. Isso dá pra definir no CSS também, por isso que tem essa opção. E sempre fica atento nos três pontinhos. Sempre seja curioso e verifique, né? O que será que esses três pontinhos? Aí você tem umas coisas aqui que é tipo criar aquele pontilhado. Então eu posso falar que eu quero pontilhado de 10px, ó. Então tem um espaço entre cada ponto de 10px. Isso também é possível fazer pelo CSS. Também fala sobre as bordas, né? Tipo de borda aqui que você quer aplicar. Aqui em cima também, ó, tem um border radius, tá vendo? Tem as configurações aqui de posição no eixo x, posição no eixo y na tela. Posição e a tela pegando como referência o portfólio, né? Que é a única tela que a gente tem. Uma rotação. Então você pode rotacionar aqui, ó. Aí tem essa parte legal. Separar o mouse em cima do desenho e arrastar pra direita e pra esquerda, você rotaciona também. E aqui a nossa borda arredondada, se a gente fosse aplicar também, ó. Tá vendo? Tá dando arredondada aí a nossa borda, ó. Legal? Então tem essas configurações aí marotas que dá pra você fazer. Tudo isso acaba causando algum efeito no nosso CSS. Então se você olhar no inspect aqui, ó. Tá aqui o nosso border radius, tá vendo? Foi definido o border box aqui, exatamente porque a gente colocou a borda interna, não é uma borda externa. Então tem todas essas propriedades aqui. É bem de boa, é bem tranquilo assim. Você vai conseguir definir tudo. Como a gente colocou com o inside aqui, acabou ficando. Agora você coloca o outside, ó. Aí o que acontece? Se você olhar aqui no inspect, ó. Não tem mais o box size. Que a gente vai explicar essas propriedades. Pode ficar tranquilo. Beleza? Tranquilo e tranquilo que vai todo rolê. Transform, rotate. Então tá fazendo as propriedades CSS exatamente pra fazer o comportamento na tela. Então todos os elementos ficam do lado direito. Não tem muito o que falar. Pra texto é a mesma coisa. Você tem o texto, aí você pode escrever o texto. Beleza? Bonitinho. E aí vai aparecer aqui as fontes, né? E aí é o mesmo rolê, ó. Você tem aqui a fonte e os tipos de fonte já definido. Como é que você define o meu tipo de fonte novo? Vou extrair essa fonte aqui, né? Basicamente. Deixa eu ver se eu consigo extrair aqui. Que eu nem lembro como é que faz isso. Mas eu sei que dá. Aqui, já saiu. Aí você pode pegar e definir uma fonte nova. Como é que você define uma fonte nova? Você cria, né? Uma fonte nova. Você vai definir aqui o tipo, as características da fonte. Clicar nos três aqui. Clicar no mais e definir o tamanho da fonte. É o mesmo procedimento da cor. Não muda. Aí você põe o nome que você quiser, né? Nessa fonte nova. Por que a gente acaba definindo essas propriedades desse jeito? Porque se eu mudar a fonte, eu mudo todos os elementos que usam aquele tipo de fonte. Se eu mudar a cor, eu mudo os elementos que usam todo aquele tipo de cor. Então, por exemplo. Eu falei pra você mudar a cor dos botões. Imagina se você quer mudar a cor de todos os botões. Você basta você clicar aqui, né? Tipo, nesse negocinho, edit style aqui. Nesse ícone estranho. Clicar na cor e mudar a cor. Você tá mudando todos os elementos da tela que usam essa cor, ó. Beleza? Aí fica muito mais fácil de manter as coisas, né? Então, todo lugar que tá usando essa cor, você pode mudar o comportamento. Essa é a parte legal. Aí fica mais fácil de manter o layout. Fica mais próximo até de um código, né? O código, a gente tem muito essa coisa. Então, você meio que tá fazendo a isolar uma variável que a gente chama no código. Se você não entendeu ainda o lance de código, você vai entender, beleza? Conforme mais pra frente, você vai entendendo o que é uma variável e tudo mais, você também vai explicar. Então, você tem essas opções de você ir mudando as cores e mudando todo o comportamento. E se, por exemplo, eu quero mudar a cor de todos realmente, do rosa aqui, quero clicar aqui e mudar isso aqui pra um amarelo, por exemplo. Sei lá. Vou mudar pra um amarelo. Amarelão aí, eu acho que amarelão vai ficar mais legal. Eu gosto mais de amarelo. Mas eu não quero mudar o título pra amarelo. Clica no título, beleza? Vai dando um duplo clique até chegar no título. Uma vez chegado no título, que ele fica com essa bordinha aqui em volta, você clica aqui na cor, ó. E você pode selecionar outra cor do grupo de cores que tem, beleza? A que você quiser. Ou, se você preferir, você tira a seleção, cria uma nova cor aqui, dá o fio, cria uma nova cor, ó. Tipo, aqui era esse cinza, clica no mais, perdão. Clica nos quatro pontinhos, clica no mais e aí cria a nova cor. Define como vai ser o nome da nova cor, beleza? Acho que é isso que eu tinha pra passar. Deixa eu dar os ctrl z aqui só pra não perder esse layout. Apesar que eu tenho ele salvado, você também tem. Essa é a parte legal. Vou deletar esses elementos do lado. E é isso que eu queria mostrar. Então, dimensão, tem várias coisas legais, na verdade. Se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia todo, né? Você pode clicar e arrastar pra definir a dimensão. Se você quiser travar proporcionalmente, você tem esse cadeado aqui, que agora quando eu mexer, ele vai crescer sempre proporcional, beleza? Essa é a ideia. Ah, não vai não, porque eu aqui arrastei. Você tem que segurar o shift aqui, ó. Segura o shift, aí vai mexer proporcional. Se você mudar aqui, aí vai mexer proporcional, ó. Porque tá com o cadeado, aí você pode mudar aqui a cor. Clicando e arrastando também fica legal, beleza? O que mais tem? Ah, vai tendo mais coisas pra você fuçar, mas eu quero que você aprenda aí. Esse daqui eu não vou focar tanto durante o curso, porque não é o objetivo do curso, né? Depois, quem sabe, eu posso fazer mais pra frente um curso aí de design, um pouco o que eu sei. Ou se não, trazer uma pessoa que sabe design pra ensinar a gente, né? Porque eu sei muito pouco mesmo. Tem muita coisa ainda que eu tenho dificuldade. Mas eu mexo nesse básico, né? Legal? Não é o papel do desenvolvedor front-end. Mas, como eu dei como desafio da aula anterior, pra você mudar um pouco as cores e tudo mais, não era tão complexo. Mudar o seu nome, colocar o seu nome aqui é importante, né? Então, isso era ok, né? Não é um papel do design, mas é ok você mudar. É o papel, quer dizer, é o papel do design, mas é ok você mudar o seu nome, mudar uma cor, trabalhar com cores diferentes ou uma fonte diferente, beleza? Então, teste. Teste como funciona a ferramenta. De repente, você tem uma aptidão muito maior pra design. Aqui pra front-end, você acaba descobrindo isso usando, né? O único jeito de descobrir se você gosta é isso, né? Tem muitos desenvolvedores front-end que tem um domínio bom de design. Não é o meu caso, né? O meu caso é um pouquinho limitado. Mas tem muito. Eu conheço muitas pessoas. Mas não é obrigação, beleza? O papel do front-end é exatamente pegar o resultado que o design entregou e fazer com que funcione dentro do navegador. Show? Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Mais uma curiosidade, mostrar o Figma. É interessante você saber o básico do Figma, criar um quadrado, editar uma fonte, definir o tamanho de uma fonte, entender como funcionam as coisas um pouco ali. Se você gostou do Figma, pode estudar mais, beleza? Só não perde o foco. Não é papel da pessoa que trabalha com front-end. Se você é a pessoa que quer trabalhar com front-end, fica na HTML e no CSS no curso focado, beleza? Depois você foca aí no design e termina um curso para depois começar outro. Não sai aí toda semana. Uma hora você está estudando Figma. Ou depois você está estudando HTML. Depois você está usando JavaScript. Depois você está estudando Rev. Depois você está estudando PHP. Depois você está usando Java. Depois você está estudando Python. Depois você está estudando outra coisa. Segura os ânimos, beleza? Mantenha o seu foco. Show? Valeu, brigadão. E bora para o próximo vídeo. E bora para o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho